Olá, meus amigos! Eu estou aqui em Benissalém. Essa região é muito conhecida por causa do weingut, tem o maior weingut da Mallorca, que se chama José Ferreira. E nós tivemos uma construção na produção desse wein. E foi muito interessante. Se vocês virem na Mallorca, por favor, virem aqui. Aqui está o weingut. E o irmão nos mostrou tudo. Essa região custa 15 euros. E você pode também... Leitura eu não consegui filmar. Mas eu vou te mostrar e informar sobre isso. Essa região custa 15 euros. E você pode depois Weis, Rotwein e Prosecco provar. E isso me engança. E isso me engança. Isso me engança. Um pouco sobre essa história. Mallorca tem um bom ruído. Essa região, Benissalém, tem um ótimo ruído sobre o weingut. E por causa da... O bairro é mineralreico. E o clima é muito bom para o weino. Aqui na Mallorca. E por causa da região, essa região, é muito bom para o weino. E se você gostou, você pode ir no site, ou no internet. Benissalém, Führung. Aqui em José Ferrer. Você pode ver o weingutão. Você pode ver a fábrica. E custa 15 euros. E depois você pode provar um pouco de weino. E saber mais sobre o weino. você sabe que ele nos contou a história. Ele nos contou a traição. Há três tipos de traição aqui em Mallorca. Mas os weinos são mistos. Traição da Mallorca e de outros países. Somos os países da Frankreich. Como o Chardonnay. Ele não deve mais traição dos países da Mallorca. Cada vinho deve ter mais peças de aqui do país do país. Isso foi muito interessante, pessoal, e se eu conheço mais interessantes de Mallorca, eu informarei vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, então se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, beijo, tchau galera, tchau tchau.